Quando nasce a beirada soleteira E o primeiro imétrico da rua Vais com as cerdas da ribeira Os alvos cheia a terra prometida Produtos e sonhos têm cheiro de meridinho Nas tascas das bielas mais escondidas Cheira a iscas com alas e vinho O trabalho é uma alva passada Cheira bem, cheira a Lisboa Uma rosa frita que para Cheira bem, cheira a Lisboa A fragata que se efe na croa A varinda que tem a caçar Cheira bem porque o céu de Lisboa Lisboa tem cheiros de flores e de mora Não quer, não quer, não quer Cuidado isto está a gravar Boas são os cafés do rocio Que faz o cheiro sempre a solidão Mas a cidade se está fria Cheira de sorriso aos saltos Magico tem cheiro de cantigas E os rapazes pedem o juízo Quando nos dá o cheiro na periga Cheira bem, cheira a Lisboa Cheira bem, cheira a Lisboa Uma rosa frita amada Cheira bem, cheira a Lisboa A fragata que se efe na croa A varinda que tem a caçar Cheira bem porque o céu de Lisboa Lisboa tem cheiro de flores e de mora Cheira bem, cheira a Lisboa Cheira bem, cheira a Lisboa A fragata que se efe na croa A varinda que tem a caçar Cheira bem porque o céu de Lisboa Lisboa tem cheiros de flores e de mora Queira o cheiro de lisboa Cheira bem, cheira a Lisboa Cheira bem Cheira bem, cheira a Lisboa